Bom dia pessoal, hoje eu resolvi mostrar para vocês a minha pata de elefante. Eu vou replantar ela, ontem eu tirei umas folhas velhas, aqui fiz uma limpeza nela, cortei as folhas, folhinhas aqui, amarrei, para poder tirar ela daqui, para botar lá na frente, lá, bem lá, onde tem bastante sol, porque ela gosta de bastante sol. Ontem eu vim aqui, e aí eu apalpei ela e eu senti ela um pouco mole, e por incrível que pareça, essa planta ela é muito cara, eu não quero perdê-la, eu não sei por que que se torna tão cara, porque já é tão comum ver ela nos jardins, e aí eu vou replantar, botar ela lá no outro canteiro, onde bate bastante sol, aqui está muito sombreado, agora nós estamos no outono, mas vem o inverno e também chove bastante aqui, então aqui não, eu estou achando que não vai ser legal para ela, eu não quero perder a muda, ok pessoal? Também resguardei esse vaso aqui, botei aqui na calçada, esse aqui é um fixo, eu vou fazer postagem no blog, vou falar sobre ele, aí, olha só que lindo que ele é, aí, quando sair, talvez eu avise, não sei, aí, é, era bom vocês ficarem ligadinhos lá no blog também, que, eu não sei quando que eu vou postar, postar lá, né, aí, então, hoje, por exemplo, está saindo as postagens semanais, mas, eu não sei como é que vai continuar, ok pessoal? Depois eu mostro para vocês, a minha pota de elefante replantada, eu comecei, como quem não queria nada, fui tirando com a colher, olha aqui, o meu instrumento de trabalho, fui tirando com a colher, ele está bem enraizado, aí, vou tentar agora tirar com a cortadeira, e levar para lá, para aquele canteiro lá, ok pessoal? Se eu conseguir, depois eu mostro para vocês, se não, eu, eu mostro também, ok? Ficou assim, o canteiro, aí, agora, eu vou ter que botar alguma coisa no barro, né, aqui, eu não sei o que, eu acho que eu vou botar umas, acho que é chips que eu tenho lá, espalhar para o Max não cavar, aí, vou desamar aqui, olha só, olha só pessoal, como que ficou, espalhei casca, casca de pinos, é, é isso, só que eu não sei porque que veio carvão junto, isso aqui era para ser cobertura, não era para ser substrato, isso aqui, carvão, se bota no substrato, né, eu vi pessoas aí que cultivam orquídeas e botam carvão no substrato delas, mas, isso aqui era para ser cobertura, mas, ficou bonitinho, de qualquer forma. Eu espero que tenha gostado do meu trabalho de jardineira aqui, e, um abração a todos. Tchau!